Amigos e amigas de Tailândia, aqui está falando o deputado Miro Sanova, estamos aqui em Tailândia nesse momento, junto com o nosso candidato senador Coronel Osmar Nascimento, junto com os nossos amigos aqui que nos acompanham nessa jornada. Quero mais uma vez renovar o meu compromisso com o município de Tailândia e dizer o quanto eu sou grato a esse município. Também procurei esse meu mandato de deputado estadual, ser um deputado atuante, um deputado presente, mandando emendas para esse município. Fico feliz, meus amigos, de poder voltar em Tailândia, ter os mesmos amigos que me apoiaram em 2014 comigo nesse momento, e outros amigos também nos acompanhando, e isso me deixa profundamente feliz e satisfeito. Quero aqui nesse momento também pedir o apoio aos amigos e amigas de Tailândia, que possam acreditar no nosso mandato, e que me ajudem a renovar esse mandato. Dia 7 de outubro, eu sou novamente candidato deputado estadual e preciso do seu voto para continuar o nosso trabalho em prol do município de Tailândia na Assembleia Legislativa do Estado. O número do deputado Miro Sanova é 1, 2, 3, 4, 5. O número é muito fácil, a palma da mão contou e chega no Miro Sanova. E está aqui conosco também o nosso amigo Coronel Osmar Nascimento, o nosso candidato a senador, com o número 1, 2, 3. Peço o seu apoio também para o amigo Coronel Osmar Nascimento, peço o apoio de vocês para o nosso amigo Dr. Giovanni Queiroz, para o nosso candidato a governador, o amigo Márcio Miranda, com o número 25, e o nosso candidato a presidente da República, o amigo Ciro Gomes. Um abraço a todos, conto com vocês e não esqueça, é 1, 2, 3, 4, 5. É com você, amigo Osmar. Alô, pessoal, estamos aqui em Tailândia com essa turma bonita que está sorrindo, né? Todo mundo tem que sorrir aqui. Pessoal de Tailândia, estamos aqui, eu, Miro Sanova, candidato a reeleição, deputado estadual, e eu, Coronel Osmar, candidato a senador da República. Queremos dar um abraço a todos, aproveitar um abraço ao meu amigo Macarrão, prefeito dessa cidade crescente aqui da região, e todo o pessoal de Tailândia. Vamos fazer um novo para o Senado, vamos fazer um novo diferente. Eu sou o Coronel Osmar e meu número é 1, 2, 3. Não é isso, pessoal? É isso, amém. Tá certo, gente. Um grande abraço para o amigo de Tailândia. Estamos juntos, eu, o Osmar, nossos amigos aqui, os amigos que não estão aqui, o nosso amigo Macarrão também, nosso prefeito, que está no 12 novamente no PDT. E vamos à vitória no dia 7 de outubro. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.